Lá vai a água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria Só que o boi não se cansa, pega a mão da filhada Lá vai Maria A lata da água na cabeça, lá vai Maria Lá vai Maria Ela só do morro e não se cansa, uma criança Lá vai a água na água, lá vai a boca, lá vai no alto Lutando pelo amor de cada dia Sonhando com a vida no asfalto Lá vai a água na cabeça, lá vai Maria 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 Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia, sonhei muito com a vida no asfalto. Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia, sonhei muito com a vida no asfalto. Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia, sonhei muito com a vida no asfalto. Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia, sonhei muito com a vida no asfalto. Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia. Lá no alto, lutava pelo pão de cada dia, sonhei muito com a vida no asfalto.